Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e hoje é SBS. Não é o dia aleatório da sua semana, não é o meu SBS, aquele que geralmente eu dou resposta errada e alguns acreditam nelas. Esse é o SBS real criado por Ichiro Oda, qual eu me baseei obviamente pra criar esse vídeo. SBS, pra quem não sabe, significa basicamente uma abreviação de Surubo Shih Tzu Mon ou Eu Estou Aceitando Perguntas. Cada novo volume de One Piece, ou seja, quando se compila todos os capítulos pra fechar um voluminho, tem o SBS, onde o Oda responde perguntas. Aqui no Brasil, o Peloponini veio com uma tradução livre de Sempre Bom Saber, o que é bem interessante, faz sentido, o SBS. E esse SBS, geralmente o Oda coloca detalhes ao qual ele não pôde acrescentar dentro da obra, afinal tem diversos cortes que acontecem por conta dos seus editores, ele não pode. Geralmente o Oda, só pra vocês terem uma ideia, a gente tem capítulos em média de 14, 15 páginas ali, geralmente o Oda desenha em torno de 40 páginas por capítulo. Então isso é muita coisa da série, infelizmente, que é cortado pelos editores. E quando ele não pode colocar isso nas páginas, geralmente ele responde no SBS, ou só coloca piadas aleatórias. Acho que é daí que vem a minha aleatoridade também pra fazer o SBS. Porém, saiu o SBS em volume 98 e galera, galera, o Oda deu até spoiler aqui. Sério, ele revelou a fruta do Kaido, qual a Konomi cada um dos chapéus de palha teria caso viessem a consumir. Todo mundo se pergunta qual fruta serve, eu nunca chutaria essas e vou falar pra vocês que ficou muito overpowering. As que o Oda colocou, ele respondeu coisas sobre o do Flamingo, enfim, tem muita coisa legal. Sanji quando tudo deu certo e quando tudo deu errado na vida. Mas vamos lá, vocês vão entender como esse vídeo aqui é importantíssimo e como ele vai abrir margem para diversas teorias, debates e discussões. Começando aqui, podemos colocar que o Oda revelou que Yamato nasceu em 3 de novembro. Olha aí, quem nasceu nessa data já pode comemorar que está junto com um dos melhores personagens do arco do ano, futuro, chapéu de palha. Quem sabe eu gosto bastante do Yamato e ficaria bem feliz com ele navegando junto ao Luffy na sua tripulação. Como um escrivão contando uma história, escrevendo seu próprio diário, fugindo dessa coisa de Oda e eu quero que Yamato saia dessa coisa de se achar ser Oda e tenha o seu próprio desenvolvimento. Yamato é um personagem muito interessante por conta disso, nasceu em 3 de novembro, então bem legal. Aliás, para quem não sabe, Yamato tem 28 anos já confirmado, tá bom? Então não pode ser filho de Black Maria ou enfim, tá bom? Ter a mesma idade que Black Maria basicamente. Mas vamos lá, vamos começar aqui com uma curiosidade bem legal sobre Izo e Okiko, que eu também gosto bastante. Perguntaram o seguinte, no capítulo 962, vemos que o jovem Izo tem uma katana enquanto Okiko segurava uma arma, agora é o completo oposto. Existe algum significado por trás disso? É uma pergunta muito legal porque Izo é um samurai, retentor de Oden naquela época E geralmente armas não caem muito bem no conceito samurai, mas o Oda deu uma resposta que eu achei fenomenal, que ele fala o seguinte Aqueles dois, eles realmente tinham um pai criminoso e sofreram como sendo artistas por ordens vindas de adultos, bem cruéis. Com isso acabaram vivendo juntos na pobreza, sempre unidos, os dois irmãos. Uma dessas habilidades divertidas que eles aprenderam como artistas é o tiro. Izo era extremamente bom nisso, nunca errava e ele não estava tão confiante assim no uso de katanas. O tempo foi passando e quando ele entrou no navio do Barba Branca, quando ele estava atirando apenas para se divertir, foi dito para ele Faça o que você é bom, que foi dito pelo Vista, o Espada Floral. Olha que interessante isso. Porque o samurai, cujo objetivo principal é proteger o seu senhor, deveria se apegar a katanas nas quais eles são ruins. Samurai não é o que você carrega, samurai é a maneira como você vive. Olha que ensinamento incrível isso galera, interessante né? Você é samurai aí na sua vida, como você vive a sua vida, entendeu? Muito legal essa frase aqui, então não importa se você carrega uma espada, uma arma ou como você vive, se você veio da pobreza, se você veio da nobreza, o espírito samurai depende de como você trilha a sua jornada. Achei simplesmente fantástico essa resposta do Oda e é por isso que o Yuzo abandonou a katana e segura armas nas mãos, porque com uma arma ele consegue proteger o que lhe é valioso. Legal né? Agora aqui, não é que é o Sandy com 40 e 60 anos. Oda ele desenha quando tudo dá certo na vida das pessoas com 40 anos e com 60 anos e também desenha quando em um universo paralelo dá tudo errado com 40 e 60 anos. Esse aqui é o Sandy. Eu achei fantástico que quando tudo dá certo ele vira o Zef e quando tudo dá errado ele vira o Judd, cara. É simplesmente fantástico. Mas o Sandy quando tudo deu certo com 40 anos, ele diz o seguinte, Não sou exigente quando se trata de mulheres e comida. E quando tudo deu certo com 60 anos, vou pescar no óvulo. É legal que com 40 anos ele parece bastante o Ray, ele tem até o cabelo bem parecido com o do Ray aqui. Com 60 anos ele é a cara do Zef e vai pescar no óvulo. Quando tudo dá errado, o Sandy parece um mendigo com 40 anos. E ele diz o seguinte aqui, Fica tudo igual quando desce pela barriga. Ou seja, ele perdeu o amor pela comida. E com 60 anos, quando ele vira o Judd, ele fala assim, Deixe o veneno escorrer pelo oceano. Caramba, meu. Muito legal esses negócios que o Oda faz. Eu chorei aqui de ricos. Ficou muito engraçado dele. Qualquer item vai se dar mal. Ele vai virar o Zef ou o Judd, né? Mas é muito bom isso daqui. Tá faltando ele fazer agora a Robin. Tivemos no anterior o Chopper. E é simplesmente incrível ele colocar esses universos paralelos para os personagens. Inclusive, alguns pensavam que o Oda não desenharia o Sandy por conta daquela teoria, aquele vazamento que teve onde o Sandy poderia morrer. Tá aí. Ele vira a mitica do Sandy. Achei demais, fantástico. Aí, olha só isso daqui, galera. Perguntaram pro Oda, Haverá um Gear 5 ou uma quinta marcha? Perguntaram assim na lata e o Oda respondeu com uma piada, mas com uma coisa que dá pra você sacar que, sim, um Gear 5 vai acontecer. Olha lá. Vai haver um G5, um Gear 5? E o Oda, ele respondeu de uma forma aqui engraçada que é o seguinte. Uma quinta marcha, um Gear 5? O inimigo que o Luffy está lutando agora é o homem mais forte do mundo. E o mundo? Bom, o mundo está passando uma transição do 4G para o 5G. O G significa Gear, certo? Ou seja, ele fez uma piada que estamos entrando agora na era do 5G pela internet. Mas, se você observar nessa entrelinha, o homem mais forte do mundo e o mundo passando por essa transição, Sim, teremos um Gear 5. Olha que legal. O Oda acabou de confirmar que, basicamente, se você entendeu isso também... Eu entendi isso, tá? Nessa forma de piada. Que teremos, sim. Se o mundo está sofrendo essa transição, o Luffy também vai sofrer essa transição. E, olha só, se ele está lutando contra a criatura mais forte do mundo... Aqui pareceu como o homem mais forte do mundo. Tem essa... Já vou explicar pra vocês essa diferença aí. Mas, por ele ter colocado, especificamente, o homem mais forte do mundo, que é Kaido... Então, a quinta marcha vai acontecer agora em um ano, hein, galera? Fantástico, hein? Muitos têm dúvida agora. Quem é o homem mais forte do mundo após a queda do Barba Branca, né? Eu recebi bastante essa pergunta. E, olha só, o Kaido é a criatura mais forte do mundo. E criatura envolve todo o ser vivo, até os humanos. Então, nesse momento, o Kaido é o peixe mais forte do mundo. Ele é o humano mais forte do mundo. Tá bom? Ele é o mais forte do mundo em tudo ali. Basicamente, é isso que está acontecendo com ele. Pergunta reveladora é se o Oda deu na lata mesmo colocando uma piada aqui com 4G e 5G. Praticamente confirmado que o Gear 5 existe e vai acontecer agora contra o Kaido, hein? Fantástico. Falei que esse SPS estava demais, né, galera? Agora, essa pergunta eu simplesmente adorei, galera. Adorei. Por quê? Perguntaram assim, ó. Todos os comandantes da tripulação do Kaido têm nomes com base em jogos de cartas do baralho. Todo mundo já conhece isso, já trouxe em outros vídeos. E o Oda realmente diz, é, realmente, todos são bem óbvios, né? O Tube Roupa, os Numbers, os Headliners, exceto o Drake, Apu e Hawkins que vieram de outros lugares. Todos os outros são nomeados com jogos de cartas, perfeito? Ele não vai listar tudo porque senão não teria espaço nesse SPS. Mas ele deu uma coisa bem interessante aqui. Olha só, ele falou assim. Provavelmente, há muitos deles de quem você acha que nunca vai ouvir falar. Há todos os tipos de maneiras de jogar cartas no mundo. Ou seja, existem mais personagens nomeados dessa forma que provavelmente não iremos aparecer. Aí ele fala assim. A propósito, em Dressrosa, Doflamingo era chamado de Joker. O que restou do antigo Joker, olha isso, galera. Que foi projetado pra lutar em Wano como um forte aliado de Kaido, foi eliminado. E só sobrou o seu apelido. É um ótimo inimigo e ainda bem que tão problemático como ele era, já foi derrotado em Dressrosa. Então, ou seja, o Doflamingo inicialmente, ele foi... Por isso que tem o Joker. E a única coisa que sobrou do Joker inicial que o Oda pensou, foi o Joker. Mas o Doflamingo inicialmente não era pra estar em Dressrosa. Era pra ele estar em Wano agora, como um fortíssimo aliado de Kaido e Lutano. Isso seria incrível, fantástico. Sabe por quê? Porque o Oda, ele mostra o quão bom ele é em nerfar. Vamos colocar assim? O Doflamingo não é nerfado, tá? Pro ponto da trama que ele apareceu, ele é um monstro. Até agora ele é um monstro. Só que ele soube limitar, vamos colocar assim, acho que fica melhor, né? O poder do Dof. Porque ele apareceu pré-Hewo, pré-Haki avançado. Pré-Haki de visão futura. Isso é muito legal. Se ele aparecesse agora em Wano, vocês imaginem o Oda soltando todas as amarras de criação pra esse personagem. E mais ainda, por que seria muito legal o Dof em Wano? Porque teríamos a derradeira luta dele contra o Lau até o fim. Muito legal essa informação. Eu simplesmente adorei. E eu queria conhecer mais desse Doflamingo versão aliado de Wano. Oda é fantástico. E como ele pode criar um conceito inicial e mudar tudo e manter as coisas perfeitas. Afinal, na minha sincera opinião, o Doflamingo é o melhor vilão da série The One Piece. Não sei quem vocês acham que é o melhor vilão. Mas na minha humilde opinião, o Doflamingo é o vilão mais bem construído. E muito forte. Vocês imaginem se eles estivessem em Wano agora. Então é daí que vem mais ou menos essa coisa do Joker. Não necessariamente porque ele já era um aliado de Caindo e Diversosa. Mas porque surgiu na concepção original dele estar presente no país dos samurais. Legal, né? Aí olha só, galera, essa pergunta. Se Zoro, Nami, Usopp, Sand e Frank se tornassem usuários de Akuma no Mi, quais seriam os frutos dele? Achei essa pergunta legal porque eu recebo muito. Vou ser sincero pra vocês. Eu geralmente coloco algumas frutas que acho que vai com o pensamento geral da galera. Todo mundo pensa. Nami com a fruta da Big Mom. O Zoro com a fruta das Bones. Todo mundo geralmente pensa. O Sandy com a fruta do sábado, das chamas. Faz sentido, né? Vai. Chama azul. Chama azul do Jabo Jumbo. E uma chama em azul ali pra acender o fogão dele. Faz total sentido. E o Wano colocou aqui umas frutas que eu vou falar pra vocês que eu nunca pensaria. E eu comecei a analisar esses frutos e eu achei simplesmente um absurdo. Ele transformaria a tripulação do Luffy na mais poderosa de todos. Por mais que a fruta talvez não case com o personagem, vocês vão entender. Vamos lá. Qual seria a Akuma no Mi do Zoro? Qual vocês acham que seria? Na verdade ele não daria pro Zoro. Olha que legal. Ele daria pra sua katana. Vai bem de encontro com o que eu digo realmente do Zoro não ter um perfil pra usar uma fruta. Porque não é seu estilo de combate. Ele sempre utiliza espadas. E até por isso eu sempre postei na do Das Bones. Mas do Zoro ele colocaria na espada e seria a fruta do Kaido. Ligar o Kaido e o Zoro galera? Fala sério. Não é por nada não. Mas imagina uma espada do Zoro se tornando um dragão. Que pode usar todas as habilidades que o Kaido utiliza. Vento, trovão, fogo. Isso em uma espada. Em uma espada galera. E tem tudo a ver com o Zoro. Porque o Zoro tem a ver com o poder. Então o Ola dá o Zoan mais poderoso pra ele. Que são frutas de dano direto. As suas espadas pegando essa fruta seria incrível. Principalmente Ema que já é chamada de lâmina mágica. Um dragão com poderes elementais se tornaria muito mais mágico. Realmente ainda bem que ele não deu. Porque se não o Zoro, o Zoro solaria a One Piece. E se o Akainu faz em um ano, o Zoro faria em seis meses. Imaginem só. A Nami. Olha que interessante. Ele daria a fruta do Enel. A Goro Goro no Mi. A Nami é a deusa do tempo. Fala a verdade. Então uma fruta que concede a ela ataques superiores baseados em relâmpagos. Faz bastante sentido. Né galera? E uma Logia ainda. Ela teria toda a intangibilidade. Realmente ela se tornaria ali. A deusa do raio. Seria fantástico ela com essa fruta. Eu acho que ela ficaria muito forte. Ainda poderia ter Zeus ao seu lado. Faz total sentido. Eu nunca pensaria nessa fruta pra Nami. Apesar que faz bem sentido. Tem uma conexão interessante com ela. Ela ficaria muito forte. É muito apelona. Pro Soap. Olha só. Nunca pensaria. Porque pro Soap eu já daria uma fruta pra sua arma. Pro seu estilingue. Vegapunk fazendo isso seria bem legal. Dando uma fruta pro seu cabuto. Só que o Oda daria a fruta do bolso pro Soap. Pra quem não se lembra. Essa fruta é a fruta do Blamenco. Esse personagem nem nomeado foi no cânone. Somente num SBS também. Ele é um dos comandantes do Barba Branca. Dos aliados. E o Blamenco. Ele tem essa fruta do bolso. De onde ele pode tirar qualquer coisa. Vimos ele tirar uma coisa que um marretão. Uma marreta gigante ali. Uns bolsinhos que ele tem no queixo. E ele daria essa fruta pro Soap. Porque ele disse que é porque o Soap gosta de se preparar pra batalhas. Então ele teria muita coisa armazenada. É uma fruta que cai bem pro Soap sim. Já que ele realmente gosta de carregar toda a sua artilharia. Suas munições diferenciadas. Apesar que a fruta do Van Derken seria bem mais apelona ali. Pro Sandy. Ele daria a fruta do Nado. Eu tô lembrando dos 40, 60 anos do Sandy. Mas vamos lá. Ele daria a fruta do Nado pro Sandy. Que é a fruta do Cenor Pink. E você pode pensar. Pô cara. Mas uma fruta do Nado pro Sandy. Ele queria tanto da invisibilidade né. É o sonho de consumo dele. E olha só galera. Eu parei pra analisar essa fruta. O Sandy também viraria um nível de um deus aqui. Sabe por quê? A fruta do Nado. Consideria o Sandy um campo de ataque de 360 graus. Ele pode atacar em qualquer direção. No ar. No solo. E agora. Até no subsolo. Porque ele pode nadar nele. E ele tem o traje de ataque. Que dá invisibilidade. Ou seja. Seria como se você fosse atacado por uma força da natureza invisível. Além do que. O Sandy também tem uma versão do Gepo. Lá do Hokushiki. Quem se lembra? O Skywalker. Ou aquela caminhada que ele dá no céu. Só que o Sandy criou o Blue Walk. Quem se lembra aí? Que é uma versão subaquática. Do Skywalker. Que é uma técnica que permite que ele viaje em alta velocidade. Embaixo da água. E ele se move em uma velocidade até superior do que um tritão galera. Vocês imaginem isso. Ele fazendo no subsolo com a fruta do Nado. O Sandy ficaria muito forte com esse fruto. Pra ser sincero. Ele realmente alcançaria ali um nível. Que eu não consigo nem estipular. Ele poderia adotar grandes figurões ali com uma facilidade incrível. Se não tivesse um raque de observação tão apurado. Mas. Tem outra sacada aqui. Por que o Oda deu a fruta do Nado por Sandy? Porque a fruta do Senhor Pink. Basicamente permite filtração em qualquer lugar. E o Sandy obviamente queria espionar mulheres. Ele vai usar pra espionar mulheres. Óbvio né? Então é por isso que o Oda daria essa fruta. Ele já tem visibilidade? Eu vou dar outra fruta aqui pra ele. Só pra ele conseguir espionar mulheres. E por Frank ele daria. A fruta da Baby Five. Que se tornaria a arma humana. O Frank já é poderoso. Eu acho que o Frank. Ele tem a capacidade narrativa. De se tornar. Basicamente uma bomba no cara. Ele mesmo ser Pluton. Ele ter um poder destrutivo de uma ilha. Com todos aqueles lasers. Mísseis. Frank Shogun. Com a arma da Baby Five. Seria incrível. Ele poder se transformar em qualquer uma destas coisas. Obviamente que a fruta da Baby Five. Apenas disparar. Tiros. Essas coisas. Transformar em espadas. Até vai. Mas não é tão efetivo. Quando você enfrenta um inimigo. Com um hack de observação tão apurado. É simples de desviar né galera. Armas no mundo de One Piece. Somente em atiradores de alto nível. Como o Valgur. O Sope. O Yasope. O Ben Beckman. O Frank eu não sei se ele seria um bom atirador com esta fruta aqui. Mas ele poderia usar alguns outros tipos de arma. Como as lâminas. Incorporar isso no seu Frank Shogun. Também seria bem poderoso para o Frank. Mas a fruta que eu mais gostei. Vou ser sincero para vocês. A do Sanji. Eu achei muito forte. A do Zoro eu não vou nem falar. Porque a do Zoro é igual usar Game Shark. Não dá. E a da não. Eu achei fantástico. E aí chegamos. Na fruta do Kaido. Sim. O Oda casualmente revelou o modelo da fruta do Kaido. Kaido em um SBS. Ao invés do cânone da história. Tá todo mundo aqui roendo unhas. Olha só galera. Até para quem reclama de spoiler. O Oda acabou de dar um spoiler aqui no SBS. Porque a fruta do Kaido. Só é revelada no capítulo 999. Que o Kaido realmente tem uma fruta. E esse SBS volume 98. Compila até o capítulo 994. Ou seja. Para quem lê somente pelos volumes. Quando lançado nas bancas. No Compra Jump. E não vê pela internet. Vai tomar uma surpresinha aí. Do próprio Oda. E ele revelou aqui. O nome da fruta do Kaido. Perfeito. Sempre temos. Né. Model, tipo. E o nome da Akumanubi do Kaido. Que só foi revelado. O seu. Tipo. Que é o tipo do peixe. Mas o modelo específico. Não foi colocado. Que sabemos que é a fruta do peixe. E não sabemos o que era. Foi revelado por ser a Seiryu. Ou o Dragão Azul. Acertei. Olha que legal. Cheguei perto né. Falei Ryujin. Mas o Seiryu também falhou em algum vídeo eu acho. Ou não. Tô roubando só pra ganhar crédito. Mas eu tenho certeza que eu falei em algum momento aí do Seiryu. Acho que foi logo no início. Quando pareceu o Kaido realmente confirmou a paleta de cor. Eu falei alguma coisa sobre o Seiryu. Isso é fantástico. Confirmado. Mata diversas teorias. Ok. Mata. Kaido é um dragão de verdade? Aparentemente não né. Você tem modelo da fruta. Kaido deu a fruta pro Yamato? Também não. Yamato realmente pode ter a fruta do Byaku. Tigre branco. Faz sentido. Dragão Azul representa o leste. Tigre branco representa o oeste. O yin. O yang. Os extremos opostos. Eu acho que esse vai ser a fruta do Yamato. E sendo o Dragão Azul. O Seiryu. Eu me pergunto sobre a fruta do Momonosuke. Será que realmente foi inspirada na fruta do Kaido? Foi usado o seu DNA? Usou somente a versão dragão? O Momonosuke vai ser um dragão vermelho. Aparentemente. Um dragão rosa quando ficar grande né. Então não vai ser o mesmo modelo do Kaido. Mas parece que tem as mesmas habilidades. Afinal os dois criam nuvens. Eles não voam. E Momo tem tudo pra ele ficar grande né. Tem esse impacto do Momonosuke grande. Usando seus poderes. Eu gostaria de ver acontecer. Mas se fosse uma cópia da fruta do Kaido. Talvez deveria ser azul. Ou talvez é por isso que é uma falha né. Tem uma descoloração na pele. Coloração da pele não bateu. O Vegapunk falou não. Falhou. Tem todos os poderes. Mas eu não gosto de rosa. Eu gosto de azul. Entendeu? É isso galera. Essa é a fruta do Kaido. Modelo mítico aí. Fruta do peixe. Seiryu. Dragão azul. Reveladíssima. Confirmada. Realmente o Kaido tem um fruto. Pelo menos pelo SPS. Muda essas coisas de vez em quando tá galera. Tudo que ele falou aqui. De repente não tem Gear 5. De repente o Kaido não tem fruto. É assim que o Oda funciona. Ele é igual de contar a piada. Contar a história. Simplesmente incrível. Recheado de informações. Adorei. Esse é o SPS do Oda. Mas o meu é mais engraçado. Fala a verdade. Porque lá no meu tem chama azul. No do Oda não tem. Galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram do sonho de 40 e 60 anos. Se você curtiu esse vídeo. Deixe um like. Compartilhe com seus amigos aí. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.